E a gente continua, né, acompanhando a tragédia do Rio Grande do Sul, segundo o último boletim atualizado da Defesa Civil. Até o momento, gente, o número de mortes chega a 107. Mais de 430 cidades foram afetadas e 68 mil pessoas estão vivendo em abrigos. No total, mais de 1 milhão e 700 mil gaúchos foram afetados de alguma forma pelas enchentes. Ou seja, perderam casas, estão sem luz, sem água ou comida. E 134 pessoas ainda estão desaparecidas. E o que é pior, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, até domingo tem previsão de chuva forte para a região do Rio Grande do Sul, principalmente para cidades ali que ficam no sul do estado. Essa noite mesmo foi bem complicada, todo mundo ali aguardando, esperando para ver se choveria, se a previsão do tempo se confirmaria. Enfim, a gente precisa muito se unir aí, rezar para os nossos irmãos gaúchos. E você, que vem acompanhando o nosso Balanço Geral todos os dias, né, tem percebido que a nossa equipe está sempre em contato direto com quem está na linha de frente, com quem está ajudando, com quem está vivenciando o que passam as vítimas da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul. E hoje, é claro, não poderia ser diferente. E para que você entenda o que acontece no sul, eu tenho a honra de conversar neste momento, ao vivo, com o apresentador do Balanço Geral, gaúcho, o Samuel Vettori. Samuel, acompanha a situação de dentro do estúdio e também de fora, né, ele que está sempre na linha de frente e vai atualizar para a gente agora a situação. Já estou vendo que o Samuel está ali numa rua completamente alagada da cidade de Porto Alegre. Samuel, seja muito bem-vindo, viu, obrigada pela disposição de conversar com a gente ao vivo aqui, de atualizar os mineiros da situação aí. Conta para a gente em que rua que você está, de fato é a capital Porto Alegre. Meu Deus, a situação ainda segue muito complicada, né, Samuel? Oi, Mery, bom dia. Segue-se muito complicado aqui, Mery, demais, muito complicado. Aquele prédio mais alto, que você consegue ver ali atrás, eu queria chegar o máximo possível, mas é o máximo possível perto, é esse perto que eu estou agora, né, porque está tudo alagado aqui embaixo, ó. Estou aqui umas botas, né, para conseguir entrar, pisar um pouco na água para chegar, mas não dá para chegar até lá. Lá é um hospital. A gente tem um hospital a menos aqui em Porto Alegre, né, com atendimento parcial, com algumas coisas sendo atendidas só, por conta desse alagamento, né, por conta da cheia histórica que está ocorrendo aqui na capital dos gaúchos, e também por conta de o nosso sistema de escoamento, Mery, não estar funcionando corretamente, né. Infelizmente, as bombas que tiram essa água toda aqui da cidade, choveu muito e elas não conseguiram funcionar, né, uma falha, uma falha que está prejudicando demais, demais, demais a cidade de Porto Alegre, né, principalmente por conta, aqui nessa região, por conta daquele hospital lá, né, que fica com atendimento parcial, quase sem atendimento, né, as pessoas foram retiradas de lá, o subsol está encharcado, está cheio d'água, o primeiro andar também está totalmente cheio d'água, ele é numa parte mais baixa, aqui no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, né, pertinho do estádio Beira Rio, é uma referência, até quando tem jogos de futebol aqui no estádio Beira Rio, algum jogador se machuca, certamente um telespectador aí de Minas, foi levado lá para o Hospital Mãe de Deus para fazer os exames, né, que é bem pertinho do estádio Beira Rio. Estádio Beira Rio, que está coberto, coberto d'água não, né, mas o campo está coberto d'água, né, pode falar, Mere. Eu quero saber como é que está o abastecimento de água aí, está funcionando, foi normalizado, ainda não, a gente tem se mobilizado para mandar muita água para o Rio Grande do Sul. Porto Alegre, por exemplo, tem seis estações de tratamento de água, né, quatro delas já estão funcionando, né, a gente começou na semana passada lá, quando o auge desse problema todo aqui, tinha só uma estação de tratamento de água funcionando, aí com muito esforço conseguiram fazer funcionar as outras, então hoje nós temos quatro, uma delas que fica na região das ilhas aqui em Porto Alegre, aquela vai ter que ser reconstruída, porque não funciona, mas as ilhas todas estão debaixo d'água, e aí não é exagero, não está debaixo d'água mesmo, o Rio Jacuí passou por cima dessas ilhas e não tem, não se vê mais nada lá no seu teto das casas, né. Mas está chegando água na torneira, Samuel? Quatro estão funcionando, ou seja, nem toda a capital gaúcha tem água na torneira, né. A previsão é de que melhore bastante a partir de hoje, sexta-feira, porque na terça-feira mais uma estação foi consertada, e aí aquela estação vai mandar bastante água lá para a Zona Norte, mas ainda tem muita gente sem água, e ainda estamos precisando de água mineral aqui na região sul do estado para entregar para todas essas pessoas que estão em abrigos. Alguns abrigos têm 6 mil pessoas no mesmo lugar, tem uma universidade aqui em Canoas, região metropolitana, a Ubra, está abrigando 6 mil pessoas no mesmo lugar, então para a gente ter uma ideia, mais da metade da população da cidade do Rio Grande do Sul não tem 6 mil pessoas, né, e ali só naquela universidade são 6 mil que foram retirados de vários pontos, de vários locais, lá em Canoas a situação é crítica, Canoas é uma cidade que fica aqui do lado de Porto Alegre, né, daqui até Canoas 20 minutos de carro, mas hoje com as vias bloqueadas, nós temos, dá duas horas mais ou menos para a gente fazer toda uma volta para chegar até lá. Algumas cidades permanecem isoladas aqui na capital e aqui na região metropolitana, e é um problema muito difícil levar mantimentos para elas, Mery. Samuel, eu gostaria muito de te ouvir mais, mas você, né, como apresentador do Balanço Geral Daí, de Porto Alegre, sabe que infelizmente o tempo é um inimigo quando a gente está com o programa no ar. Eu te agradeço imensamente pela sua participação, atualizando aqui os mineiros. Gente, Samuel, como eu falei para vocês, é apresentador do Balanço Geral de lá, ele está na linha de frente, está acompanhando tudo. Semana que vem, nossos canais estarão abertos para você participar de novo com a gente e nos atualizar. Obrigada, viu, Samuel Vetori, ao vivo aqui no nosso Balanço Geral Manhã, literalmente, né, Samuel, dentro d'água, com a gente, porque essa é a situação da capital gaúcha. Um bom dia de trabalho para você. Obrigada, 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 obrigada. Você terá mais informações a respeito do Rio Grande do Sul na programação aqui da TV Paranaíba, com certeza.